A CIDADE NO BRASIL 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 E manda Aqui Mossoró recebeu Eu vou trazer pra vocês Qualquer hora dessa A lista A planilha, viu? De quem foram os parlamentares Que indicaram Emendas de ministério Para Mossoró Não tô falando de emenda individual Não tô falando de emenda de bancada não Que essa é fácil de rastrear Tô falando das que é mandada Pelo ministério Tá bom? Então essa governabilidade Talvez ocasione justamente, Carol Nesse ponto de tensão na política Eu só posso controlar Ou comandar Ou governar Se eu der alguma coisa A deputada Se eu der alguma coisa A justiça Se eu der alguma coisa E por que que ele prometeu E agora tá dando tudo? É os processos de impeachment É o filho que tá lá Respondendo por rachadinha O dinheiro que Flávio Comprou uma mansão Seis milhões Foi o dinheiro que eu devolvi Em três anos, viu? De não usar em cota De não usar em gabinete E não usar com Com só hospedagem Com essas coisinhas aí Que você entra no portal Transparência e vê Então a segunda pergunta Que eu respondo, Carol Sinceramente Não é o Capitão Chips Que tem essa resposta Porque em 2018 Quando eu coloquei À disposição o meu nome Eu tinha certeza Que eu ia perder E todo mundo também Tinha certeza que eu ia perder Eu poderia ser conhecido Podia ter A fama de bom Servidor público De carrasco Como me chamavam Que já dizia Que eu era ignorante Arrogante Tudo que não prestava Era isso aí Tudo que não prestava Porque eu ia pra meio da rua Sacanear com o povo Prender o povo Nunca tava salvando Tava sempre estragando A festa de alguém Bom, por que eu digo Que ia perder? Sem dinheiro Sem televisão Sem apoio E olha que meu isolamento Não é de hoje não Uma coisa que eu tenho orgulho É coerência Respondendo a sua pergunta De novo Coerência Eu falo E faço E pratico As minhas coisas Pratico Imposto nenhuma Por governabilidade Nenhum Por nada Eu trocaria meus valores O que eu sei de mim Por nada Então se tiver que ser candidato E se tiver que ganhar Quem vai ter que me tolerar Vai ser Câmara Vai ser Justiça Vai ser esse povo Eu não vou me curvar Ninguém não E sou diferente De quem promete E não faz Eu digo e faço Eu digo e faço Mas eu não estou dizendo Que sou candidato não Porque tem um fator Que é o modificador Da minha vontade Eu não quero ser Eu não quero Eu não tenho vocação E já mostrei Que eu não tenho vocação O Dan Van Nubi Me disse que Eu não sou vocacionado Para isso Claro Eu sou vocacionado Para fiscalizar Para ir atrás De dinheiro público Para não deixar roubar vocês Eu sou vocacionado Para isso É a minha vocação É a característica De cada parlamentar A minha característica É essa Até como policial Escolha de vida minha E eu traduzi isso Para a política Aí se você Disser assim Capitão Tá gente Vai querer Vai ter um grande movimento E todo mundo Vai apoiar o senhor Vai ter Beleza Candidatura de novo Sem dinheiro público Porque falta dinheiro Para tudo nesse país Para tudo Está aí criando um novo imposto Para ver se banca O auxílio O auxílio não Bolsa Família De 300 reais Ou 400 reais Aí depende do valor É dinheiro que falta Para a saúde É dinheiro que falta Para a educação É dinheiro que falta Para tudo nesse país Mas sobra dinheiro Sobra Para a campanha política Sobra dinheiro Para um orçamento RP9 Feito para o próprio Parlamentar Sobra dinheiro Meu amigo Para pagar os Luxos Do serviço público Como justiça Executivo Legislativo As pessoas Não tem noção Quanto custa Uma câmara Dos vereadores Aqui E quanto custa Um senado federal São bilhões O dinheiro do povo Bilhões Para fazer leis Inúteis Leis inúteis Que não são Aplicáveis Exceto Algumas Poucas leis Que a gente tira Por isso que eu parei De fazer produção Legislativa Sabe por quê? Porque já Esse país já cansou De ler Atende mais O que falta agora É ação Talvez eu não me adequo Ao parlamento Porque eu não sou Muito de ficar falando Eu falo aqui e agora Como não fala Capitão Nas redes sociais Não Lá eu desabafo Lá eu grito mesmo Para todo mundo ouvir E se eu ofendia alguém Por favor gente Me perdoe Mas eu sou desse jeito Não vou mudar Já que o senhor falou Da questão relacionada A discursos O Erasmo Questiona que o senador Costuma falar O que falou No bloco anterior Na tribuna do senado? Não, eu mal falo Na tribuna Eu mal falo Na tribuna Eu mal falo Em comissão Eu mal falo Em todo lugar lá Você prefere Que eu fale Erasmo O que eu venho aqui fazer Escolha aí o que você quer Porque para falar Eu passo o dia todo Falando para você Entendeu? Porque você gosta De político que fale, né? O falar, falar, falar E não fazer nada Porra, já enchei o meu saco Porque eu quero fazer Uma coisa que enche o meu próprio saco Você sabe que eu ia ficar sentado Naquela cadeira Ouvindo a noite toda E um monte de gente Discutindo a mesma coisa Eu vou contribuir para isso Do que eu não gosto Eu estou admitindo Gente, talvez eu esteja No canto errado Eu estou admitindo Mas a minha vocação O meu propósito É eu fazer alguma coisa Por você Agora, se você acha Que o fazer por você É ficar falando Ficar discursando Eu acho que você Eu acho que eu entendi A pergunta dele Se ele acha Que eu teria coragem De xingar algum senador Falar algumas verdades Para os senadores Olha Se até então Ninguém falar comigo Se até então Ninguém me ofender Como vocês viram Várias ofensas Entre senadores Eu acho difícil Ter uma ofensa dessa Contra mim Porque cada um sabe Quem é quem ali dentro Cada um sabe Quem é quem ali dentro Se eu não tenho Se eu não tenho Rastro sujo De corrupção Se eu não devo Favor a seu Ninguém Nem a seu Rodrigo Pacheco Que votei contra ele Dentro do Senado Não tenho nenhum cargo Dentro do Senado A não ser no meu gabinete Então quem é Deixa de vir topar Comigo De falar o que De mim Estivis O que Ladrão Ah o que é que vai xingar Ah porque você não sabe de nada Sei mesmo não Sabe por que Porque quem sabe Fala muito Trouxe o nosso estado Trouxe o nosso país Trouxe a gente Para essa situação E você não aprende Erasmo Você não aprende Vai continuar errando Do mesmo jeito Amigo O que eu faço Talvez você não entenda agora Mas quando tiver As coisas funcionando Pelo menos Com um parlamentar Que quer isso Talvez você vá ver O valor de cada um Senador A gente tem aqui A participação Do Alexandre Santeiro Ele pergunta Por que Que o senhor não ajuda Mossoró A desenvolver um projeto Focado na área de segurança Coisa que a nossa cidade Precisa muito Hoje temos duas facções Dominando as periferias E deixando a população Com medo de sair de casa Perfeito Primeiro O nome dele É o Esqueci Já perdi Já perdi Temos aqui Muita participação Senador Jorge Alexandre Alexandre Pronto Vamos lá Alexandre Primeiro que segurança pública É dever do estado Eu não sou governador do estado Eu estou senador da república Já enviei 5 milhões de reais Para segurança pública Esse helicóptero que está voando aí Você fique sabendo Que se ele ficar na chuva No sol e no sereno Ele é diferente do seu carro Ele quebra as peças E o helicóptero daquele Não é 10 mil reais não São milhões E para consertar São milhões Quem paga? Governo? Não É você É o seu bolso que paga Então 2 milhões Só para construir um mangá Nem isso o estado tem dinheiro Nem para construir um hangar tem Mas pede lá para o senador estilos Que é da segurança Um hangar E olha que é obra Que nenhum Nenhum parlamentar investe Porque vai ficar escondido Vai ficar lá dentro Da base aérea Escondida Câmeras de segurança Para o policial 522 mil reais E ontem E ontem passou no Fantástico Domingo passou no Fantástico Uma reportagem Dizendo que o estado da gente Nem se pronunciou E dizer se vai usar ou não A gente já enviou Uma emenda Para que o policial Seja monitorado Aí o policial Vai ter que trabalhar Vai ter que fazer a coisa certa Acabou os negócios De extorsão de traficante Acabou de toco no trânsito Acabou de você Cidadão ficar ofendendo o policial Desacatando o policial Cuspindo o policial Acabou Porque tudo vai ser registrado Então 522 mil para isso Compra de viaturas Compra de equipamentos A gente mandou 5 milhões Se o governo do estado Não aplica E deveria ser aplicada Segurança como aqui Aí o problema não é meu não Viu Alexandre Aí o problema não é meu Agora quer uma solução Para a segurança pública Copia lá o modelo Alisson Alisson Prefeito Alisson O modelo lá da prefeitura De Inísio Floresta Escola Cívico-militar E aí a paiva Mil alunos A gente está custeando Dessa escola Pagou 700 mil reais Para custear Uma escola Cívico-militar Quer combater o crime Amigo Se você for Para a última ponta Para combater as facções A gente vai perder Viu Sempre Porque eles são muitos Parece que a vagabundagem Atrai muito mais Do que ficar numa escola Estudando Tá bom Alexandre Então vai lá Pega o modelo Da escola de a paiva Da escola Maria Ilka Lá dentro do Japão Ah bem rapidinho Segurança pública FNDE liberou Hoje 5 milhões E 900 mil reais Para a construção Da escola Maria Ilka Lá no Japão Na favela do Japão Em Natal Vai ser a primeira Escola Com estrutura Completa E militarizada Do Rio Grande do Norte Isso não é promessa De governo federal não Naquela balela lá De que vai ter escola militar E ninguém nunca viu uma Eu já disse Ano que vem Vocês vão ter uma escola Inísio Floresta Cívico e Militar Parceria da Prefeitura Inísio Floresta Comigo E agora a escola Maria Ilka 6 milhões praticamente Para construir essa escola Sem um real Do dinheiro do governo federal Do governo estadual Senador Só o governo federal Senador O professor Tales Ele pergunta aqui O senhor foi eleito em 2018 Com um outsider Tanto o senhor Quanto o Bolsonaro Apesar do tempo De Bolsonaro na política Quais as semelhanças Entre o senhor e Bolsonaro E num eventual O segundo turno Entre Lula e Bolsonaro Em quem que o senhor vota Em quem que o senhor vota Olha Quando foi Bolsonaro e Haddad Eu não votei em ninguém Votei só em mim Então Tendo-se o Podemos O partido a qual Eu faço parte Ele não é Tão perfeito Mas é o que se aproxima Entre os senadores Com a mesma linha De pensamento Combate a corrupção Transparência Diminuir gasto público Porque nessa campanha Você vai ouvir muito Que o problema É um orçamento Reduzido E um gasto De máquina pública Muito grande Essa fórmula Ninguém nunca Deixou ela equalizada Nunca deixou Equilibrada Se eu tenho um orçamento E o estado do Rio Grande do Norte Hoje está batendo Arrecadações Mas isso vai começar a cair Que isso é natural Que isso diminua E se você tem Um grande consumo Dentro de um estado Quer dizer Você arrecada E você sai muito Se isso não for Reduzido aqui Falta dinheiro Para fazer obras Falta dinheiro Para infraestrutura Por isso que a gente Está despencando Despencando No ranking De desenvolvimento Em tudo Porque a gente Praticamente Para ser governador Respondendo a sua pergunta Se for só para pagar A folha de salário Do servidor É muito fácil Qualquer imbecil é Qualquer imbecil Pode ser governador Nesse estado Porque vários já foram Vários já foram Ou não Só se for para pagar Porque teve imbecil Mais imbecil que o outro Que tirou o dinheiro Dos aposentados Aí Se for só para isso Está fácil Mas realmente Para botar esse estado Para funcionar Aí tem que ser Se for procurar governabilidade Vai ficar no mesmo canto Vai pagar o erro De todos os outros Para trás Governabilidade É dar o que justamente O estorquidor quer Que o estado Não evolua Porque Vai ter preciso Cortar na carne Enxugar Vai ter que fazer sacrifício E muitos vão passar por aí E vão dizer o seguinte Eu sei fazer O cara passou a vida toda Como parlamentar Não economizou Nem no gabinete dele O cara torra gasolina Em pandemia O cara come Com dinheiro público O cara gasta Porque é o meu direito Quem é isso aí? Todos Raríssimas exceções Eu conto Raríssimas exceções Raríssimas Lá dentro do Congresso Lá dentro do Senado Que eu posso dizer assim Ah tá Eu posso até Me calar Aí você acha Que algum parlamentar Vai ter coragem De falar isso Porque porra Estilo se economiza Estilo se não rouba Estilo se não troca cargo Estilo se não amolece Para ninguém Estilo se é na dele Sozinho Não vai jantar com a gente Não fica no meio de arrumado Não fica negociando as coisas Aí tu acha que qualquer um Vai ficar me encarando Falando mal de mim Eu fico na minha Lá sentado Eu não mexer comigo Não mexo com ninguém não Senador A gente tem muita Vou ficar lá ofendendo A gente tem muita participação aqui E tem muito assunto Para falar Só que a gente não tem tempo Quero registrar aqui A participação do Francisco Bizerro do Planalto Silvio de Santa Delmira Glenda Fátima Que diz que está vendo Pela primeira vez O senador falando E está gostando Marta do Aeroporto 2 José Orlando de Sumaré Que também fazem elogios A participação do senador Muito obrigada Pela presença Ah, mas eu gosto de crítica Viu, gente Eu adoro crítica Agora a crítica é que possa me construir Eu concordo, viu Com o que o Vanúvio disse E o que vocês disseram E o que minha mãe disse Meu filho Menos Sem palavrão Fala o que você pensa Sem ofender as pessoas Grita Mas tem hora que eu perco o controle Tem hora que eu perco o controle Aí vai pra cima mesmo Mas eu escuto o que vocês dizem Eu assisto os programas Eu assisto vocês Por quê? Porque me interessa A opinião Se for pra construir algo melhor Se for pra construir algo melhor Beleza, pode contribuir Mas também se for pra falar Pra falar Fica calado Tá bom? Já tem gente mais falando Já na Terra A gente agradece Seja sempre bem-vindo Senador Você de casa Muito obrigado pela audiência Boa noite Até amanhã Muito obrigada pela audiência No programa de hoje Amanhã às 7h25 da noite A gente se encontra ao vivo Aqui na TCM Ótima noite Até lá A gente se encontra